Os grandes responsáveis por esse vasto empreendimento de mistificação opressiva, sempre segundo essa teoria, são os indivíduos do sexo masculino. Para garantir seu poder, eles criaram estereótipos masculinos e femininos. Eles instituíram entre eles relações de dominadores e de dominados e seu próprio proveito, segundo uma visão marxista ou não da história. Como libertar o mundo dessa violência da qual as mulheres são as primeiras vítimas? Como estabelecer relações de igualdade? A gender teoria retoma aqui as temáticas caras feministas socialistas, liberais, marxistas e oriundas da liberação sexual. Desigualdades, dominações, alienações, opressões às vezes muito sutis, críticas de discriminações e mecanismos de injustiças, lutas políticas culturais. A gender teoria se baseia no seguinte axioma, o sexo humano é em si insignificante. Afirmar o contrário, como fazem as diferencialistas heterossexuais, gera muitas violências, conflitos e alienações. Como escapar desse empreendimento por eliminar encontros pelos heterossexistas? A salvação, segundo os radicais de gender, passa pela desconstrução, expressão central na obra de Jacques Derrida. Trabalho de titãs, os radicais de gender conclamam a uma nova revolução cultural, política, jurídica e filosófica. Total, seu objetivo, notemos bem, não é antes de tudo a obtenção de uma igualdade de direito entre homens e mulheres, diferentemente das feministas autênticas. Uma reivindicação assim não lhes interessa em nada, e poderia até mesmo, em certos casos, se contrapor a seus planos. Sua opção é muito mais radical e integral. Pegar os seres humanos e suas sociedades para além da diferença homem-mulher, para além da diferença sexual, para além do que consideram como um sustentável resíduo do polianismo patriarcal e do machismo tribal. Obrigado. Obrigado.